Setembro é o mês dedicado à conscientização e luta pela inclusão de quem tem deficiência. E justo nesse mês, um goiano com síndrome de Down foi escolhido para fazer parte do Conselho Jovem do Fundo das Nações Unidas, o Unicef, aqui no Brasil. O João Vitor Bittencourt, que inclusive nós já mostramos aqui no Goiás Record, se destaca pela forte atuação nas redes sociais em defesa da inclusão da pessoa com deficiência. Jogador de basquete Universitário Computador que eu estudo, tudo esquema de sala, para fazer tudo de certo. Influenciador digital Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vou mostrar um pouquinho minha rotina de estudo. Vem comigo. São tantas habilidades, melhor mesmo é o próprio João se apresentar. Eu sou o João Vitor e eu posso ser o que quiser. E assim é na vida do João. Aos 22 anos, ele está no sexto período da faculdade de educação física. Foi o primeiro estudante com síndrome de Down a cursar uma universidade em Goiás. Hoje, divide o tempo entre as aulas e o estágio. E uma rotina com os milhares de seguidores nas redes sociais. Fala galera, tudo bem com vocês? Qual é a faculdade? E a cultura é a cultura? E a cultura é a cultura? E foi falando de inclusão e respeito na internet para mais de 200 mil seguidores que o jovem chamou a atenção. O convite veio e ele é o primeiro goiano e o primeiro com deficiência a se tornar conselheiro do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, no Brasil. Eu gostei muito de ter me escolhido do conselheiro do Unicef. Representando o conselho para todo mundo ser respeitado. Tem outros que estão também lutando pelos outros também. Serão reuniões mensais em Brasília com outros 26 conselheiros que vão discutir ações para os jovens do país. Eu quero ser porta-voz das pessoas com deficiência. E a gente não pode deixar de ser excluídas e nem de ser visíveis. Que isso eu falo muito nas redes sociais. No dia a dia, João conta com uma rede de apoio profissional no processo de desenvolvimento. Como o Marcos, que auxilia na sala de aula e ajuda na produção de conteúdo para as redes sociais. Tem esse apoio, essa rede de apoio de múltiplos profissionais, psicólogos, psicopedagoga, que acompanham o desenvolvimento do João e auxiliam muito nesse desenvolvimento. Desde partes acadêmicas aqui dentro da universidade, hoje em dia. E na época do ensino fundamental também, ensino médio, sempre teve o acompanhamento desses profissionais. Com a ajuda profissional, o João conduz muito bem a própria vida. Agora ele quer dirigir um carro. O próximo objetivo do João é tirar a CNH. Tudo isso vai para a internet, servir de inspiração para outras pessoas com deficiência. O papel do João como conselheiro do Unicef traz essa esperança de que ele levante essas pautas de políticas públicas para trazer as melhorias. Então a gente está muito ansioso, muito feliz, muito orgulhoso com esse novo caminho do João. Acredito nos sonhos dos seus filhos, que um dia os seus filhos vão ser igualzinho eu, em qualquer lugar. Não tem objetivo, assim, vocês têm que focar no seu filho. E é isso que eu trago nas minhas redes sociais. É isso aí, o João merece o mundo, né? Estive com ele, com a família dele, que é incrível também. Foi muito estimulado desde o início e um exemplo para o Brasil inteiro. É bacana, muito bacana.